A rigor deveria se proibir de vender os automóveis Mercedes-Benz no Brasil. Como assim? Porque no manual do proprietário, em português, para os nossos consumidores, a gasolina não poderia ter mais que 10% de etanol. A nossa já está chegando em 30%. E no caso dos veículos a diesel, quando chega o inverno, usar o combustível específico para esta estação do ano. Alguém já ouviu falar disso no Brasil? E numa demonstração de que a Mercedes criou fama, deitou na cama e se lixa para os consumidores brasileiros, em vários capítulos do seu manual em português, vem a seguinte observação. As informações que faltam não foram recebidas a tempo de serem incluídas neste manual. O Ministério Público Federal está sabendo disso?